O que hoje representa as pequenas e médias empresas dentro do negócio da HPE e a Google? Olha, esse mercado, ele para nós, ele foi um mercado, principalmente para a parte de access points, ele foi um mercado virgem. Então, literalmente, há três anos atrás, a gente saiu do zero na parte de access points. Na parte de switch, não. Na parte de switch, a gente já tem uma liderança de mercado bastante grande, mas na parte do AP, o que a gente começou a encontrar, eu digo, até brinco, que essa linha de produto é o meu filho, digamos assim, e a gente começou a encontrar diversos clientes no ambiente de PMS, bastante estratégicos para a gente. Então, nós já tivemos restaurantes, tem casos de restaurantes de sucesso. Quando a gente fala de restaurante, quer dizer, qual que é o maior orgulho que eu tenho quando eu assisto o vídeo que a gente fez sobre o caso do restaurante? É o testemunho do próprio cliente, dizendo que aquela solução de Wi-Fi fez com que o ticket médio do restaurante dele aumentasse, né? Porque ele mesmo fala lá que é o melhor Wi-Fi do shopping, né? Ele mesmo se auto-intitula como o melhor Wi-Fi do shopping. E as pessoas, o que ele verificou? As pessoas estão indo para o restaurante dele para justamente fazer reuniões de negócios, né? É um restaurante bonito, tem uma área externa, tem uma lagoa ali atrás, uma coisa super bonita lá no Rio de Janeiro. E as pessoas vão para lá para trabalhar e acabam ficando a tarde inteira. A pessoa vai, almoça, né? E acaba ficando uma hora, duas horas a mais. E esse tempo de uma hora, duas horas a mais, a pessoa consome, né? Então, eu te diria que, digamos assim, ao mesmo tempo que a gente oferece uma solução de Wi-Fi de qualidade, o nosso cliente também tem retorno, né? O Wi-Fi, para ele, deixa de ser só um gasto. Na realidade, é um gasto que aumenta o ticket médio das pessoas que estão dentro do restaurante, né? Isso é uma coisa que realmente me satisfaz bastante, né? As pequenas e médias empresas têm um formato delas de atuar. Como elas não têm legado, elas estão usando muito o modelo da cloud, que é o modelo de você comprar software para assinatura. Como é que funciona na parte de infraestrutura de rede, especificamente na parte de suítes, onde vocês atuam? Então, na parte de suítes, nós temos um portfólio, digamos assim, bastante amplo de produtos para o cliente poder escolher, né? Então, eu tenho desde suítes de borda, todos gerenciáveis pelo software de gestão do Instantom. Eu tenho um suítes que se chama de 1830, que é o bem ou entre-level. Eu tenho 1930, que é o mais vendido aí, em termos de Brasil. E tenho o 1960, que é um suítes que é empilhável para core, né? Então, o que eu acabo vendo dentro dos clientes? Existem clientes que ainda estão muito centrados no modelo tradicional, né? Então, eles fazem um processo licitatório, nós ajudamos no desenvolvimento, montamos junto com o canal o ambiente para ele, se comporta suítes de core, a gente bota lá como se fosse um mini data center, coloca o BME, coloca o suítes de borda, coloca os access points. Ele licita isso, compra, vai ficar com esse produto aí, via de regra, uns seis, sete anos. Ele consome esses produtos bastante, digamos assim. Daqui a sete anos, ele vai fazer um outro processo de renovação tecnológica, tá? Mas o que eu começo a ver de diferente, principalmente com a família do Instantom? Eu vejo as revendas, digamos assim, muito no modo de vender como serviço, né? Lembra lá que acho que uma das primeiras coisas que eu falei quando a gente estava conversando sobre o PML, é que essas PMLs, ou elas têm uma estrutura de pessoas de TI pequena, enxuta, e muitas vezes ela não tem essas pessoas, ela não tem recurso dedicado, ela não tem funcionário dedicado à área de TI, né? E nesse tipo de cliente, o ideal é vender como serviço, e ele já entendeu isso, né? Então, quando a gente faz um processo, a gente faz um processo, que geralmente é um processo de 60 meses, né? Em que o canal, ele assume isso, né? Esse canal compra essa solução da gente, embute o serviço dele, né? E vende isso, as a service, por 60 meses, né? Eu, particularmente, entendo isso ser o melhor modelo, né? Se eu tivesse uma PME, seria o que eu iria fazer, até porque você consegue jogar isso como despesa, se a empresa for de lucro real. Então, você abate isso direto no imposto que você tem a pagar, então, é a coisa mais linda, né? Porque no final só sobra o líquido mesmo. Você não precisa ativar isso tudo, né? E do ponto de vista de usuário, né? Você tem um contrato de 60 meses com uma empresa, que ela vai querer te prestar o melhor serviço possível, porque daqui a 60 meses ela vai querer renovar, né? Então, ele é bom para o parceiro, porque dá uma renda recorrente para ele. Ele sabe que durante 60 meses ele tem aquele valor a receber. Ele presta o melhor serviço possível, porque ele quer a renovação desse contrato daqui a 60 meses. E o usuário vai ter o melhor serviço possível, né? Expansões, quando forem necessárias. E vai ter a menor despesa possível, porque no final ele vai conseguir jogar tudo isso direto lá no imposto de renda dele. E vai, do ponto de vista de faturamento líquido, para a empresa é muito melhor. Então, esse é o modelo com certeza.